né? Estamos aqui, sabe na onde? Hoje nós estamos, já vou chegar mais perto de vocês, tá? Só vim aqui porque minha mãe tá um pouco longe, eu já vou pôr a cadeira perto de vocês e a gente vai mais perto, tá? Mas hoje nós estamos aqui, sabe na onde? Em Olímpia, né? No resort aqui em Olímpia. E chegamos uma hora de... Uma hora e meia da tarde, 13h30. E aí ficamos um pouquinho lá embaixo, né? Que a gente tá num quarto andar aqui. E estamos com o Acord. Eu vou falar pra vocês como ficou, quanto que eu paguei aqui e tal. E aí minha mãe tá aqui hoje, né? Você gostou, mãe? Gostei, mãe. Deixa eu pôr o microfone perto dela pra ela falar com vocês também aqui. Pera aí. Que aí já tá escuro aqui agora, então eu falei, ah, vou conseguir fazer a live hoje, né? Mãe, e aí? O que você tem pra dizer pras pessoas ali? É o macaquinho ali? É, Dê. O Elen não entende, mas tu tem que falar com ele. Vai lá. Mãe, fala pras mães que estão assistindo você lá, pensando em um abraço pra você. Eu que mando isso. Então você manda um abraço pra eles. É, eu quero mandar um abraço. E um feliz dia das mães pra todas as mães. Que Deus abençoe a todas iguais. Então, e aquele pessoal que não tem mãe? O que não tem mãe vai ver o abraço. Abraço da dona Edna. É. Mãe, quantos anos você tem? 75. E a avó? A avó já faleceu. Quando ela tinha? 85, quando faleceu. Você conheceu a mãe dela? Conheci. Como que ela chamava? O nome dela era Perina. Perina? Perina. Perina Galo. Perina Galo. Piccoli. Piccoli, né? Piccoli, Piccoli, né? Isso, Perina Galo Piccoli. Da Itália, né? É, da Itália. Mãe, o pessoal saber assim. Nesses 76 anos, 76 anos tem, né? 75. 75. O que você já fez da vida? Pra eles saberem aqui. O que você já fez? Da sua época, não existia TV, né? Naquela época. Não, não, não. Nós não tinha, nós não tinha. Mas não existia, né? TV, celular, rádio. É, TV existia, sim. Não, existia não. Quando você nasceu, não. Não, quando eu nasci, não. É. Mas como que você, na época, você, quantos anos comecei a trabalhar? Comecei a trabalhar na roça. Com quantos anos? Com sete anos. Nossa. O que você fazia? Ó, ia na escola, meio período, e meio período, e eu ia ajudar o pai na roça. E aí, foi assim até quanto? Ah, até quando eu casei. Ixi, 18 anos. Até 18 anos. Aí depois, foi pra onde? Casei, fui cuidar da casa, né? É. Trabalhava no quê? O pessoal quer saber. Trabalhava com o quê? É. Trabalhar em casa. Na casa, doméstica do lar. Na cana. Ah, dry cana, não. É cafezal. Cafezal. Milho, feijão. Ah. E essas mãos cortadas, tudo do facão? Imagina. O que que essas mãos cortadas, o que que é? Que mão cortada? Essas mãos machucadas, o que que é? Ah, esse que foi ranhão. É. Foi muito ranhão de café. Café. É, daquelas varinhas de café. Ranhava, machucava, pele sensível. A mão da minha mãe mostra a mão do trabalho, né? Como que era antigamente, né? E aí, mãe, quando você veio pra São Paulo? Vim pra Ribeirão Preto? Você veio pra São Paulo primeiro, não veio? Não, não morei em São Paulo. Mas passou de São Paulo? A gente passou por São Paulo e veio pra Ribeirão Preto. E Posto de Caldas? Posto de Caldas. E Cambira? Cambira e Paraná. É. Não, quando eu fui embora pro Paraná eu tinha 12 anos. Vixe. Saí de Postos de Caldas e fomos pro Paraná 12 anos. E naquela época era bom brincar? É, era muito bom. Era muito bom demais. É, legal, né? Uhum. Só que não existia celular e TV, né? Não, não tinha. Só o rádio. E hoje? Você acha melhor hoje ou antes? Ah, aquela época é melhor. É? Pra mim, aquela época era melhor. Por quê? Ah, era mais humano, né? O pessoal era... A humanidade era mais humana, era mais prestativa, né? Hoje não. Hoje é tão bom. Mãe, e sobre o pessoal do Rio Grande do Sul, o que você pode mandar pra eles aí de conforto? Ah, que Deus abençoe eles, que dá tudo certo, os que estão salvos, recomeçar a vida de novo. Fé em Deus, que eles chegam lá de novo. É, né? Você tá orando por eles? E que não voltam a morar mais nesse lugar, porque ali pode acontecer mais vezes. É. Eles têm que mudar de lugar, têm que sair dali pra um lugar mais longe, distante da beira de rio. Da barragem, né? Da barragem, de rio. Porque aqui pra nós, em São Paulo, fala que o pessoal do Rio Grande do Sul construiu casa ali próximo da barragem. É, não pode. Então, pra nós, chega essa informação aqui. A gente não sabe se é verdade, né? É. Mas pra gente, chega essa informação aqui. Construir casa na barragem. É, na beira de rio. Barragem. São os primeiros aí, né? Lugar plano, assim. A água não tem cerca. Ela vai mesmo. É. Onde ela tem vazão, ela vai passando. E quando der algum alerta, não pensa duas vezes. Sai fora, né? Agora, quem tem que pensar é o ser humano, né? É. Construir uma casa num lugar seguro. Isso. Onde tem mais proteção. É. De tudo. E deixar o vazão lá das águas. Legal. Tem algumas perguntas amanhã aí? É que eu tô enxergando. Isso. Nenhuma? Então, é isso, gente. Ó, tô com minha mãe aqui no hotel. Você gostou daqui, mãe? Do hotel? Gostei. É grande? É muito chique, muito bom. Confortável. É. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tá aqui no Mercury, em Olímpia, né? Aqui nesse Mercury aqui, é enorme o quarto. Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês. O tamanho do quarto é enorme. Nós estamos na sala aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Tem uma sala. Uma suíte, né? Uma sala, dois quartos. Uma cama de casal, duas de solteiro. Né? Banheiro. Enorme. Aqui sacada em todos os quartos. Coisa linda. Agora, o hotel é meio velho, né? O hotel é bem velho aqui. O hotel é bem antigo também. Mas ele parece palácio, né? É, mas é tudo limpinho, tudo organizado. É muito conforto. É muito bom. Você gostou do almoço? Muito bom. Hã? O almoço muito bom. Você lembra o que você comeu? Ué, eu lembro, ué. Como chama o prato? Você lembra? Ué. Bife cavalo. Arroz, feijão, bife cavalo, batatinha frita. É que minha mãe não sabe pelo nome. É bife cavalo. Qual do ovo em cima? É. A mulher chama Alaminuta. Como? Alaminuta. Alaminuta, Regão do Sul? É. Aí, ó. E a noite agora, você gostou? Está muito bom. Bonita a cidade? Muito bonita a cidade, tudo limpinho, tudo arrumadinho. Foi bom ter vindo aqui? Foi bom. Passar o dia das manhã aqui? Conhecer um lugar que eu não conhecia. É? Olimpia você não conhecia? Não, só via falar. Ó, que chique, hein? Quem diria que essa danadinha aqui fez cinco filhos, né? Criou cinco filhos na luta, né? É. Aquela época falava de como que era para se cuidar, para não ter filho, não? Ah, naquela época não tinha essas coisas. Ninguém falava, usa camisinha. Ah, naquela época não tinha essas coisas gratuitas, igual tem hoje nos postos. Nada disso. Tudo tinha que comprar e não tinha dinheiro, então, ficava dentro da lá. Não tinha, né? Televisão. Não tinha TV, não tinha rádio, não tinha celular, faz sim, né? É. E tinha. E eu que não tinha condição de comprar. Mas isso tinha televisão, celular, sim. Deixa eu dar uma pergunta. Quando eu casei. Deixa eu dar uma pergunta. Na sua época, quando você era criança, você via algumas crianças ter alguma coisa que você não conseguia ter? Você ficava triste? Não, não ficava, não. Eu achava que aquela criança era o pai de Deus. Era rico. Tinha dinheiro, o meu não tinha. Se ele tivesse, ele comprava. Pra mim também. Então, eu não ficava triste, não. E não ficava reclamando, não. Não? Alguma coisa que você se arrepende da vida? Alguma coisa, não? Você tem algum arrependimento? De ter casado. Não, não tem arrependimento, não. De nada, não. De a gente ter nascido, né? Imagina. Imagina. Eu era o caçula, não era? Tudo que Deus trouxe na vida da gente é gratuito. Mas eu era caçula, não era? É, você era. E quando ele nasceu, você tinha setinho de idade. Aí fez essa praga e pegou o meu lugar. Praga, por quê? Meu irmão. Então tá, mãe. É isso. Pode ir lá pra ler. Minha mãe quer ir ler a Bíblia agora. Ela agora vai tomar um banho e vai ler a Bíblia. Vou mostrar aqui antes dela levantar. Vou dar uma volta aqui no apartamento pra vocês verem como que é. Tá? Depois a gente volta a conversar aqui. Mãe, obrigado. Feliz dia das mães. Obrigada. Pra todas as mães. Dá um beijo aqui. Aí, ó. Obrigada. Feliz dia das mães, viu? Pra todas as mães. Obrigada. Do Brasil e do mundo, né? Pra todos. Um abraço da minha mãe pra todos vocês que não têm mãe. Sinta-se abraçado carinhosamente, né? Isso. Pela minha mãe, então. Viu? Vai, meu abraço. Um abraço, isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o apartamento. Pera aí, mãe. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá legal lá, pessoal? Ó quem tá ali. Ó o bolinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Eu só não vou entrar aqui. Vai ter macaco aqui. O macaco pega meu celular. Vamos lá. Vamos lá. Eu chego aí? Sago aí. Ó, galera. Ó aqui o resort, ó. Ó. Deixa eu ver se tem luz aqui pra mim. Ah, tem luz, ó. Ó. Isso aqui, ó. É todo o nosso complexo. Tá? Do resort, ó. Pra vocês terem noção. Olha isso, ó. Ó. Aqui. Aqui, ó. É tudo o resort. E tá tendo muita festa aqui hoje. Muita festa. Tá, ó. Olha como tá a lua. Tá 33 graus, galerinha. Ali é um hotel. Aquele hotel famoso. O Inds Han. É muito famoso também. Esse hotel aqui, ó. Muito top. Aqui, gente. É muito lindo. Porque aqui tá o parque aquático. De Olímpia, tá? Esse aqui é meu apartamento também, ó. Tá vendo? Aqui eu tô numa sacada. E aqui é meu também. Tá? Então, eu tenho duas sacadas, ó. Agora, olha o tamanho pra vocês verem. Olha isso aqui. Olha essa visão aqui, ó. Só pra vocês terem ideia. Olha o tamanho da sala. Parece uma casa, na verdade, né? Aí eu vou fechar aqui, porque eles falam que tem macaco aqui. Pode roubar as coisas. Então, a gente fecha a porta. O saguizinho. Aí eu trago as coisas. Eu nem montei muita coisa. A gente chegou, pessoal. Só um dia vai ficar aqui. Aí eu dei pra minha mãe esse presente aqui, ó. Eu trouxe pra minha mãe esse presente. Ela adorou. Você gostou, mãe? Aí eu dei pra minha mãe. Deixa eu mostrar aquela canequinha que você ganhou de presente. se você gostou. Bom, abre aqui rapidinho. E aí vai te ajudar a abrir. Só canequinha. Vou mostrar, pessoal. Aí, pessoal. Isso aqui, ó. Aqui é a porta da entrada. E aqui é o corredor. Olha o tamanho. Parece um apartamento. É enorme, né? Aí eles colocaram o... A gente pegou, pô. Tava fazendo frio aqui. O quarto não estava ligado, né? A gente montou aqui. Olha esse quarto. Olha esse quarto, ó. Tá vendo? Duas camas. Duas camas. Aí cada cama tem um... Esqueci o nome disso aqui. E aí mais uma sacada, ó. A sacada, a quadra de esporte, ó. Olha lá. Quadra de esporte. Olha que lindo. E a lua. Ó, tá vendo? Aqui já é nosso também. É um apartamento enorme, viu? Gente, muito legal. Eu já vou falar o preço pra vocês. Muito barato. Vocês vão gostar. É um custo... O custo é muito barato. Aí o banheiro, ó. Tá? Só pra vocês terem ideia. Ó, o banheirão. Ó, o banheiro. Tudo tranquilo. E aqui mais um quarto, ó. Mais um quarto. Tudo com portas, tá? TV, ó. Em cada quarto. Ó. Ar condicionado em tudo, tá? Ó, que legal. Tá? Aqui é um roupão. Aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Um roupão. Olha lá, ó. O nome do... Olha lá. Olimpia Termas, Olimpia Resort by Mercury, ó. Tá? Um roupão em cada quarto, né? E bem arrumadinho, tá vendo? Ó. Olha lá. Não é legal, né? Deixa eu ver. Mãe. Olha lá. Aí, desde minha mãe... Ela adora essas canequinhas, tá vendo? Xicrinha. Tomar um cafezinho, né, mãe? Aí, pronto. Pronto. Então, tá. É isso. Pode ir lá tomar um banho e deixar a Bíblia. Vamos lá, gente. Bater um papinho. Com vocês. Deixa eu ver aqui. Pra poder conversar. Melhor. Pronto. Agora sim, ó. Minha mãe vai tomar... Minha mãe vai... Vai ler a Bíblia. E a gente vai bater um papo aqui agora. E agora sim, eu tô mais próximo de vocês, tá? Vou pôr o microfone aqui assim. Que aí não precisa ficar... Aí, eu vou puxar aqui assim agora. Pronto, gente. Pode ir lá, viu, mãe? Aí, ó. Maravilha. Pode ir lá, Bíblia. Bíblia que você toma banho, pode tomar banho também. Gente. Viu aí esse bate-papo legal com a minha mamãe? Viu? A todos vocês, né? É... Quando vocês... É... É... Viram a gente batendo esse papo com a minha mãe aí. É... Vocês que não têm mãe ou que perdeu a mãe, perdeu um ente querido, né? É... Sinta-se abraçado aí carinhosamente pela minha família, né? Junto aí a de vocês, tá bom? Meus amigos, vamos lá então falar um pouquinho de ontem, que foi referente ao cartão, né? Do Genial. Que aí nós pegamos mais algumas informações referente ao cartão, né? Vamos lá. Ontem, eu mostrei pra vocês o cartão A da Genial, mas deixa eu falar aqui do hotel primeiro pra concluir essa fase. Vocês lembram que mês de fevereiro tem uma promoção black da Accor, com 20% de desconto? Até eu divulguei pra vocês, falei, pessoal, aproveita que tá com 20% de desconto, muito barato e tal. Bom, então, eu acabei comprando essa diária com 20% de desconto. Saiu com o café da manhã, eu, Edinho e minha mãe, que é 5 mil pontos. 5 mil pontos, vamos falar aí, 550 reais, 5 mil pontos, Accor. Então, 5 mil pontos, Accor nesse resort, tá? Eu não sei te falar hoje se ele tá, quanto que ele tá, tá? Mas, mais ou menos aqui, deve ser uns 700, 800 reais a diária desse hotel, tá? Eu não acho que vale, tá? Pela estrutura, mas, porém, durante o dia, o hotel, as piscinas têm água aquecida, então, é água quente pra todo lado. Tem o parque das crianças, né, dos adultos, tem bar na piscina. Então, é um resort, assim, meio simples, mas atende perfeitamente o que ele oferece, tá? Só que o legal aqui não é ficar nesse resort do Mercury, e sim, e você ir para o... Como chama o resort ali, Edilado? Laranjeira, como chama? O Termas, tá? O Termas aqui, que é onde todo mundo vem, tá? Então, geralmente, tá 135 reais de ingresso, ou 170 no mês de julho, tá? E é onde o pessoal vem e fica aqui, tá? Então, assim, café da manhã, diária, 3 pessoas e um quarto enorme desse, ficou barato, né? Porque, geralmente, lá em São Paulo, o Puma, um quarto pra duas pessoas, é 6 mil pontos. Aqui, 5 mil pontos pra três pessoas. E aqui cabe... Aqui no sofá, uma pessoa, mais dois no quarto... Cabe quatro pessoas tranquilo aqui, nesse apartamento, bem grande, tá? Então, eu achei que é super legal, tá? O almoço, quem vier pra cá, eu recomendo fora. Você sai desse condomínio, né? Desse resort, é bem facinho. Sai a pé mesmo, desceu a primeira rua, virou a direita, você cai numa rua cheia de shoppings, com lojas, restaurantes, McDonald's, Burger King. Então, assim, tem pra todos os gostos aqui, tá? E muito lotado também, tá? A cidade tá boa, movimentada, tá? Então, é isso que eu gastei aqui pra vir pra cá. Bem baratinho, de Ribeirão Preto aqui, foi uma hora e meia de viagem. Super tranquilo também. Vocês vão ver o vídeo que eu gravei pra vocês. Super tranquilo, tá? Nos vídeos que eu gravei, eu gravei a estrada, gravei aqui também, tá? E Olímpia, tem uns restaurantes legais aqui, eu achei fantástico aqui, eu não conhecia, tá? Como eu peguei a promoção, falei, vou juntar o útil e o agradável. Eu queria conhecer, que todo mundo fala, mas, né, que é uma cidade de águas termáticas, né? Então, o Éder já conhecia, eu não. Então, quem vier pra cá, esse hotel aqui, ele atende perfeitamente, tá? E o bom é que você não gasta dinheiro, só milhas, né? Então, acaba sendo interessante pra quem vier, vai economizar bastante também, tá bom? Show? Meus amigos, já já eu entro no quadro, você perguntei a resposta, eu respondo, mas, antes de fazer isso, eu queria falar do referente ao assunto de ontem, tá? Ontem, no cartão, não falamos do Agenial, né? E aí, nós levantamos o assunto e tal, e buscamos todas as informações depois que faltavam, né? Então, o que aconteceu? Alguns membros, vocês viram que durante a live, mostrava que já tinha conseguido e tal, e realmente, depois da nossa live, dentro do nosso grupo do Black Card Luxo, 10 membros foram aprovados, 10 membros investiu na hora, ontem, durante a live, 50 mil reais, e na hora pediram o cartão, e foi aprovado no Black, tá? Então, nós temos, já no grupo do Black Card Luxo, 10 novos membros que foram aprovados no Black, e temos 4 membros que foram aprovados no Platinum, que colocaram mil reais. Então, aparentemente, todo mundo que investiu na Genial, conseguiu o cartão, ou Platinum, ou Black, tá? O Black com 50 mil investimento, e o Platinum com mil reais de investimento, tá? Bem, o que que é interessante nesse cartão? Que o cartão da Genial, ele não tem anuidade, ele é um cartão zero anuidade. E o que que nós percebemos também? Que uma grande parte dessas pessoas que são aprovados no cartão, é atrelado ao investimento, é como se fosse aquele cartão que tem o do Nubank com investimento, do C6Bank com investimento, do Inter com investimento, do PagBank com investimento. Só que o diferencial desse cartão, que é o interessante, que o Platinum deles pontua 0.8 cashback em todas as suas compras, né? E caso você queira não o cashback, e sim os pontos, os pontos são transferidos para a Azul, a Smiles e a Livelo. E aí, nós pegamos aqui, quais são os pontos que valem pontos no programa, que vocês perguntaram ontem, né? Então, eu vou mostrar para vocês, quanto que valem os pontos junto ao programa. No entanto, que eu percebi aqui nesse cartão, que o interessante dele é o cashback. Que você mantendo o dinheiro lá no investimento, ele chega até 220% do CDI, tá? Então, o legal desse cartão, seria a estratégia de manter o dinheiro, para render 220 do CDI, tá? O do Nubank rende 200, esse renderia 220, tá? Bem, vou falar para vocês aqui, referente à pontuação, tá? Com exceção da Smiles, a Livelo e a Azul, é 25 milhas por 1, tá? Então, só para vocês terem noção, aqui no nosso blog nós publicamos para vocês. Então, é 25 por 1, 25 por 1, e a Smiles mais caro, 30 por 1. Então, 30 milhas, né? Para poder converter. Então, 1 Gicões, 1 Gicões é 25 milhas, Livelo. 1 Gicões, 25 milhas azul. E 1 Gicões vira 30 milhas Smiles, tá? Eu ainda vejo esse cartão focado no cashback. A matéria completa está no nosso blog, nós publicamos para vocês toda essa matéria dos pontos, para vocês terem noção, tá? Mas o que eu peguei aqui de legal é que o cashback dele é muito bom, porque ele cresce, né? Igual o do Nubank lá, 200% dele, chega 220, tá? E o legal também, que os cartões não têm anuidade. Então, o Platinum não tem anuidade, o Black não tem anuidade, são 5 adicionais. No entanto, o Black, ele te dá acesso ilimitado às salas do Lounge Key, o titular, os adicionais e todos os convidados. Então, enfrentamento assim, esse cartão, seria interessante que esse cartão, ele te daria essa possibilidade, tá? De você fazer com que ele enfrenta o Cicobi Black Merit, né? Segundo a matéria da Genial, um Gcoin, 25 pontos, tá? Um Gcoin, 25 pontos livelo, um Gcoin, 25 milhas azul, um Gcoin, 30 milhas esmaios, tá? Publicado na página da Genial, tá? Agora, como é feito o cálculo, lá não é bem explicado, tá? Não explica o formato desse cálculo dos Gcoins com as milhas, tá? Eles não explicam isso, tá? Mas, a princípio, foi publicado por eles que é um Gcoin, 25 pontos livelo, um Gcoin, 25 milhas. Eu não sei o custo do Gcoin, tá? O preço de um Gcoin, eu não sei falar para vocês qual é o preço disso, porque lá não especifica também. Então, eu pedi para a imprensa uma informação melhor sobre quanto que vale um Gcoin, tá? Para a gente poder ter essa noção de quanto que vale um Gcoin por milhas e cashback, tá? Assim que eles me derem a informação, eu publico para vocês. Mas lá é publicado com um Gcoin, igual vocês estão vendo aqui, essa matéria deles, um Gcoin, 25 pontos, um Gcoin, 25 e as mais um Gcoin é igual a 30, tá? Está lá na página do blog para vocês verem, tá? E outro ponto legal aqui deles é que eu posso escolher, então, eu posso escolher o cashback ou posso escolher os pontos. E eu tenho acesso ilimitado. Então, independente se é com investimento ou se eu ganhei 50 mil ou 70 mil, o legal desse cartão é que ele não te dá perrengue. Ele te dá acesso ilimitado, você, os adicionais e convidados. Então, se você tem um titular e você dá um cartão para alguém adicionado a sua esposa, seu filho, ele pode levar ilimitado quantas pessoas quiserem na sala VIP, igualzinho o Black Merit, tá? E o legal dele é que ele não tem anuidade. O Black Merit cobra anuidade. Ah, mas o Black Merit não cobra spread. Ele cobra spread, mas é 4%, né? 4,38, 4% contra 750. Então, dependendo o quanto você vai gastar, o IOF mais anuidade, ela é exatamente igual aos 4% e os 4,38. Deu para entender? Então, dependendo do volume de gasto no cartão, essa anuidade de 750 do Cicobi mais 4,38 equivale praticamente aos 4% mais 4,38, tá? Só para vocês entenderem. Só que o legal aqui é que você tem a opção do cashback ou dos pontos, que vai para azul, esmaios e livelo. O Black Merit é só livelo e os parceiros que ele tem ainda coopera. Então, tecnicamente, eles estão empatados. Se você considerar que o Cicobi Black Merit dá 5 adicionais grátis, dependendo de cooperativa para cooperativa, e esse daqui é 5 adicionais grátis, independente de onde você pede, qual estado é, é igual. No Cicobi, não. O Cicobi, dependendo da cooperativa, não te dá 5 adicionais grátis. Então, vale a pena uma análise, não precisa pedir esse cartão quem já tem um Black Merit. Só para ficar claro, nós vamos pedir mais um cartão de crédito que não tem reservatia para você. Então, assim, esse cartão, esse genial Black, ele é o primeiro cartão Black do Brasil ilimitado 100% sem anuidade. Ele é o primeiro do Brasil. Por quê? Os outros existem, porém, ou é limitado com 3 adicionais, ou 2 adicionais, ou 3 convidados, esse não. Esse é 100% convidados, porém, sem anuidade. Então, isso que dá um apelo legal a esse cartão. Mas, de novo, quem já tem um cartão ilimitado com salas livres não tem necessidade desse cartão. É só mais um lero-lero para vocês. Então, quem já tem cartões ilimitados, esse daqui seria mais um apenas. Ah, eu tenho um Black do Cicred, não precisa disso. Ah, eu tenho um Black do Inter, Inter, ilimitado, não precisa disso. Eu tenho o C6 Bank Black ilimitado, não precisa disso. Ah, eu tenho o Black Merck do Ciclob, não precisa disso. Ah, eu tenho o Cis Prime Black, não precisa disso. A não ser que você queira um cartão que seja 100% sem anuidade, que não te obrigue a gastar X valor por mês, e que te deixe uma quantidade de adicionais grátis. Aí, sim, esse cartão seria legal mudar para ele. Só que lembra que eu falei na live de ontem que todos os bancos digitais começam a trazer clientes, eles ganham clientes, eles ganham clientes, depois eles mudam as regras. Então, o banco digital, se nós pegarmos o Retrofi, nós vamos pegar o C6 Bank fez isso, XP fez isso, o BTG fez isso, o Inter fez isso, o Nubank começou com o Cash, com o programa Rewards, tirou no meio do caminho. Então, todos os bancos digitais começaram com alguma coisa e tiraram o Neste, o BTG, o BMG, todos os bancos mexeram em alguma coisa durante o caminho. Então, é o que eu falo para vocês, o banco digital, ele leva a gente a querer ter o produto, a gente consegue, a gente faz, depois o meio caminho muda. Então, eu não trocaria, assim, o certo pelo duvidoso. É um bom cartão, quem conseguiu ele, está de parabéns, é torcer para que não mude. mas, lembra que eu falei para vocês não ficarem refém de um banco só? Então, quem não conseguiu um cartão bom em alguma instituição e consegue esse, enquanto ele tem essa possibilidade de ter esses acessos ilimitados, vale a pena ter. O legal é você conseguir ter o produto, usar o produto e enquanto existe esse benefício, vamos usar. Porque eles não têm experiência ainda o que pode acontecer com esses montes de acessos ilimitados, os cartões adicionais limitados. Então, tudo começa assim. Está certo? Então, eu acho que é interessante, é um cartão bom, ele veio para desbancar vários bancos digitais, de todos os bancos digitais hoje e alguns bancos tradicionais, inclusive bancos cooperativos, é um excelente cartão. Um excelente cartão. Pelo custo-benefício que ele tem, pelo que ele completa. Sala VIP, pontuação, cashback, anuidade zero, adicionais grátis, todos os benefícios da Mastercard Black. Então, é um cartão interessantíssimo sim. Viu? Quem não viu a matéria ainda, lá no blog, nós publicamos para vocês, ela está escrito como confirmado, o primeiro cartão Mastercard Black. aqui, ó. Essa é a matéria, quem quiser ver, ela já está bombando na internet, tem mais de 20 mil visualizações, somente nessa data da manhã que nós publicamos. Então, só para você entender aí, que é interessante sim, ter esse cartão. Tá bom? Agora, de novo, tá? Não, não fica buscando, acumular cartões, porque esse cartão é muito bom, e que você tem que ter esse cartão, não faça isso, tá? É genial, lembra que eu expliquei para vocês? É uma corretora fantástica, genial, é muito boa, mas, se você já tem um cartão de crédito Visa Infinite, um Mastercard Black legal, não é interessante você buscar por mais um cartão, porque ele só vai servir para você, de mais um cartão na carteira, para você escolher o que você quer, tá? Então, hoje, é, a gente tem esse, esse apelo, né, para que as pessoas não façam colecionar cartões de crédito por ser ilimitado, tá? Por exemplo, um desses benefícios que o pessoal está querendo por ser ilimitado, é usar as salas VIPs ilimitadas vezes, sim, esse cartão, ele te dá acesso ilimitadas vezes, em qualquer sala VIP do lounge aqui, então, isso quer dizer, por exemplo, lá em Guarulhos, você pode usar aquela sala VIP Advantage, e dentro da Advantage, existe o espaço Advantage, VIP Plus+, esse cartão te dá acesso ilimitado, aquela sala VIP da Advantage, depois do vidro, né? Hoje, eu estive lá em Congonhas, e eles nem sabem desse cartão, mas o cartão, por ser ilimitado, ele entra automático na sala de vidro, então, lá em Congonhas, por exemplo, a sala VIP Advantage, VIP Plus+, que é onde eu estava hoje, esse mesmo cartão da Genial, te leva para dentro da sala VIP, VIP Advantage, VIP Plus+, igual do Cicred, igual do Cisprime, hoje eu passei o cartão do Cisprime, eu entrei na sala de vidro, né? e a princípio, ela estava vazia, e foi chegando gente, foi chegando gente, que de repente, explodiu de pessoas na sala VIP, tá? Então, esse cartão, como qualquer outro ilimitado, ele te dá acesso ilimitado à sala VIP, né? E você tem acesso a todas as salas VIP da Advantage, como qualquer outra sala VIP do lounge aqui, tá? Então, é um cartão bom, é um cartão com benefício legal, quem gosta de Livelo, é fantástico, quem gosta da Smiles e Azul, é fantástico também, tá? Agora, a gente só tem que entender, é o cálculo dos Gcoins, quanto que vale um Gcoin, tá? Mas, os membros já estão usando, né? Quem já está usando, está gostando, né? Você viu ontem os membros que já tinham, estavam gostando de usar ele, então, é um cartão que, tranquilo de se usar, o bom dele é que não tem unidade, 50 mil reais, por exemplo, o Marcelo Cassini, se eu não me engano, ele deve ter 50 mil no BTG, se o Marcelo tirar da BTG e trazer para a Genial, o Marcelo pega, o cartão ilimitado, e aí, o Marcelo teria um cartão forte, ilimitado para ele, para a senhora, sua esposa, e até para o seu irmão, né? Então, o Marcelo hoje trabalha com a Genial, com a BTG, e tem um cartão com 4 acesso total, compartilhado com os demais, se o Marcelo tem 50 mil na Genial, tenho certeza que vai aprovar para ele o cartão Black, né? Porque todo mundo que deu 50 mil ontem, pegou o cartão, então é uma opção legal para quem busca um cartão ilimitado e não depender dos outros, né? Porque às vezes, por exemplo, eu uso o cartão do meu irmão, eu uso o cartão da minha irmã, não, você pode hoje, com esse dinheiro, pegar um cartão que é ilimitado, e no Brasil hoje, não existe nenhum banco que faz isso, né? Não existe nenhum cartão no Brasil que te dá um cartão Black ilimitado com 50 mil. Hoje, o mínimo, o mínimo para você pegar um cartão ilimitado com acesso é 250 mil reais. O mínimo hoje é o Black do Inter, com acesso ilimitado ao longe que o titular e seis convidados, perdão, o Inter Black é o titular com seis adicionais e nenhum convidado. Olha bem, você coloca 250 mil reais no Inter, pega um Black com seis adicionais e nenhum convidado, spread de 4%, o dólar comercial, o dólar petax, e o IOF de 4,38. O genial é 50 mil, você pega o Black genial, os cinco adicionais grátis e ilimitado cartões convidados. E ainda assim, o cashback se transforma em 220% do CDI, mas você pode jogar em jicões e tirar Livelo, Azul e Smiles. Então, ele é o primeiro cartão Black ilimitado com o valor mínimo de 50 mil para ter o cartão. Então, é uma coisa assim, fora do comum para nós no Brasil. Porque hoje até então era o Inter, depois do Inter, o C6 Bank, que empata com o Inter com 1 milhão para pegar o ilimitado. E tanto o C6 Bank quanto o Inter não tem convidados. Então, olha que coisa, o Inter não tem convidados, o C6 Bank não tem convidados, e esse cartão traz convidados. Então, isso que é o interessante da genial para vocês. Tá? E só para deixar claro para vocês, os membros que colocaram dinheiro ontem, colocaram 50 mil e 3, 50 mil e 5, não foi 50 mil redondo, colocaram 50 mil e alguns quebradinhos, tá? 50 mil e 3 reais, 50 mil e 5, 50 mil e 6, 50 mil e 10, 51 mil, tá? Eu vi os extratos dos membros, foi isso que eles fizeram. E os membros que colocaram mil reais, não colocaram mil reais, colocaram mil reais e 12, mil reais e 15, quebradinho também. E já pediram cartão. E todos foram aprovados ontem, tá? Então, só para deixar claro para vocês sobre esse cartão. Quem não tem e busca um cartão nesse sentido, eu acho que é legal. De todos esses que nós temos no mercado hoje, o mais fácil e ilimitado para vocês que gostam de cartão que tem esses acessos fluentes em sala VIP, tá? Então, é um cartão legal para quem não tem um cartão bom. Tá? Então, assim, se você fala, ah, eu tenho um Black do Inter com 6 acessos, eu tenho o BTG com 4 acessos, o que é melhor? 4 acessos ou ilimitado? Né? Então, você acaba tendo um cartão top, né? Só para ficar claro para vocês, referente a essa oportunidade que vocês estão tendo com a Genial. Eu esperava que eles colocariam mais, porque o custo desse cartão é muito caro. Como falei para vocês, enquanto ele existe nessa condição, super legal. até quando isso vai continuar, eu não sei falar, porque é a hora que a Genial começar a receber muitos pedidos, eles podem dar uma brecada. Só que também a Genial começa a captar novos clientes. Você pode ver que ontem, só ontem no canal, foram 600 mil reais 600 mil reais que eles conseguiram. Então, 300 mil, né? 50, 100, 300 mil reais. Só no Black. 10 membros colocaram, né? Da 100, 200, 300, né? é 100, né? 100, 200, 300, 400, 500 mil reais. Só ontem, sem contar o Platinum, só ontem 500 mil reais a Genial captou do nosso canal. Então, é interessante. Então, quantos 50 mil eles vão captar? E a plataforma da Genial, vocês vão abrir para ver, é legal. É um banco legalzinho, né? Então, a gente percebe essa mudança. Eu vou falar um pouquinho da XP para vocês também, o que aconteceu ontem também, que muitos pedidos vieram para mim, eu vou mostrar para vocês que muita gente não achou a informação exata, eu vou falar para vocês a XP também, onde que tem a informação para que vocês tirem a dúvida de vocês, para não falar que é fake news, tá? Senão fica, ah, é fake news, não sei o que, eu odeio essas coisas, tá? Então, só para alinhar para vocês. E a matéria completa do que eu estou falando para vocês, aqui no blog, você clica aqui, lá no final, sempre vocês olhem no final, no final da matéria, aqui embaixo, tem um link para vocês, aqui embaixo, eu coloco o link para vocês terem acesso, então, você clica aqui, vai abrir para você, deixa eu ver, dá para ver, deixa eu diminuir a luz, vocês vão ter acesso, ó, aqui embaixo, cadê, 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 aqui, genial, só para vocês verem, tá? a genial, tem aqui embaixo, o link, para vocês terem informação completa, apesar que aqui no banner, já fala, tá? Aqui fala, e aqui no final, ó, para vocês, ó, tem esse material também, da genial, aqui, ó, clicou, ele abre a página, e mostra para vocês, toda a informação do cartão, para tirar dúvidas, quem quiser tirar dúvidas, tem aqui mais um, tira dúvidas, tal? E quando você clicar na página, ó, quando você abrir a sua conta, na genial, na página de cartões, tem 22 perguntas, que tiram suas dúvidas do cartão, ilimitado, lounge kit, titular, adicionais convidados, programa de utilidades, jicões, livelo, azul, e smile, tal, então, só para deixar vocês, cientes da informação, da página da genial, sobre o cartão Platinum, e o cartão Black, tá? Sobre a XP, muita gente, perguntando, que no site, não mudou nada, que para mim, no aplicativo, não mudou, e tal, não precisa exatamente, o seu aplicativo, mudar agora, tá? Isso depende, fatura por fatura, tá? Mas só para ficar claro, para vocês, essa informação, está na página do site, da XP, essa informação, onde fala que é, 3 mil reais, para gasto mensal, está no site da XP, tá? Da mesma forma, que eu li o contrato, vocês tem que ler também, é muito fácil, né? Uma pessoa, gastou 3 horas, lendo o contrato, o outro, quer em 1 minuto, fácil, mastigado, mas mesmo assim, eu coloco lá no blog, se você pegar no blog, é só ler, é que a maioria das pessoas, tem preguiça de ler, esse é o problema brasileiro, é preguiçoso, eu coloquei esse link aqui, se você clicar nesse link, ele vai mostrar a página da XP, nessa página da XP, você pode ver que é a página oficial da XP, ele está mostrando como que vai acontecer com o cartão da XP, e ele mostra aqui no final, ele mostra aqui no final, qual é o valor de gasto mensal, para você não perder o cartão, e aqui ele mostra, 3 mil reais, só para vocês verem, cadê? só para vocês terem noção, então ele fala, que se você não gastar 3 mil reais, você perde o acesso à sala VIP, vou aumentar a tela para vocês verem, 3 mil reais, e aí eu vou ler para vocês, para ter acesso à sala VIP, gaste 3 mil por fatura, no cartão de crédito, assim você continuará, aproveitando todos os benefícios, que ele oferece, como investback, acesso em salas VIP, shellbox, e fastpass, está aqui ó, é precisa ler, é muito fácil, é vir no canal, e falar, não mudou no página da XP, né, então assim, antes de falar alguma coisa, eu acho que tem que, tem que buscar informação, a gente não pode ficar, achando o que eu acho, não é assim, todos os aplicativos mudaram, todos, tem essa informação, porque o meu tem, e todo mundo tem, e eu sou XP Black, eu sou XP, e dizem que eu não sou XP One, eu sou XP Private, então eu sou XP One, eu não sou XP One, com dois acessos, o meu é com quatro acessos, o meu mudou, e na página está assim, a página da XP, o site mudou, então, tem que buscar informação, tá, então, a XP já colocou isso, não é que vai divulgar, já divulgou, está lá no site, é 3 mil reais, e pronto, acabou, se você não gastar, vai perder os acessos, se não perdeu ainda, vai chegar a sua hora, porque eles publicaram, isso aqui não colocou assim, fulano de tal não vai perder, fulano vai perder, está aqui, é para todo mundo, esse link está para todo mundo, tá, então, só para deixar ciente vocês, sobre o XP, não é que vai mudar, já mudou, é que a hora que chegar a sua vez, no seu aplicativo, você vai perceber que vai tirar seus acessos, agora, quando tem mudança, alguns erros acontecem, né, então, por exemplo, ah, o meu não mudou ainda, pode ser que nem mude, ele, por algum erro de atualização, o seu caso não pegou, mas a política nova é essa, tá, e pode acontecer com você, de vir depois, e não acontecer nada também, que eu já vi casos aí, do banco mudar regras e continuar, né, então, por exemplo, nós ficamos um ano, quando a ELO mudou as regras, teve gente com, com oito acessos, e ficou oito acessos por um ano, e era quatro, teve gente que tinha acesso ilimitado, e ficou com oito, né, então, só para deixar vocês cientes, que às vezes pode acontecer, e pode não acontecer, tá, e sobre a live de hoje, a gente está fazendo live hoje, porque amanhã é dia das mães, eu não vou fazer live amanhã, porque amanhã eu acho mais, é um dia de família, né, vocês estarem com a família de vocês, e, eu junto com a mãe, jantar com a mãe, né, ou ir na casa de um parente, ficar junto com a família, que é um dia mais próximo, né, então, eu preferi fazer a live hoje, que é véspera, diz as mães, e aproveitar que minha mãe está comigo aqui, porque amanhã eu viajo para São Paulo novamente, né, e, aí, essa semana vai ser uma semana muito turbulenta, turbulenta para mim, porque eu tenho duas viagens, essa semana ainda, que vai entrar, sem contar amanhã, eu tenho mais duas, e vai ser uma correria terrível para mim, então, e fora as reuniões do YouTube, que eu tenho, então, vai ser uma semana desgastante mesmo, né, mas eu, eu vou cumprir essa agenda, para a gente poder mostrar as salas VIPs e tal, para vocês, saindo da XP, e vindo para Congonhas, eu fui na sala do Bradesco, e posso afirmar para vocês, 100% de certeza, que eu não entrava na sala do Bradesco, há anos, e hoje eu fui na sala VIP do Bradesco, eu postei nos meus stores, quem viu, se assustou, o Shen falou, que sala horrível, todo mundo lá, e o meu sentimento, com o que eu vi, que eu não entro mais em sala Bradesco, mas eu entrei dessa vez, só para, para ver como que estava, porque fazia anos que eu não entrava, né, lá em Congonhas, na sala do Bradesco, gente do céu, que sala horrível, meu Deus, e eu vou falar uma coisa para vocês, eu entrei com esse cartão aqui, o A Eterno, tá, entrei com o A Eterno, e mostrar para vocês, o que tem lá dentro, olha isso daqui, com o A Eterno. O pior, galerinha, é eu pedi um café e o café, só para vocês terem ideia, eles tiram o café naquele copinho de plástico. É tão ruim a sala, é tão ruim a sala do Bradesco, que só tem balduco, só balduco, cara, é biscoito balduco, bolacha balduco, é horrível. E o cafezinho que eles serviam, uma xicrinha de porcelana, eles servem o café em um copinho de plástico. Um horror, é a pior sala que eu já vi na minha vida. De tudo que eu já vi, até aquela sala Luque, era melhor que essa. Porque a Luque tinha bombom, tinha muf, tinha aqueles bolinhos. A Luque era a pior, só que o Bradesco conseguiu ser a pior sala VIP do Brasil. E a pior é a de Congonhas, depois a do Rio de Janeiro. Então no ranking de salas boas do Bradesco, a número um do Bradesco melhor é a de Guarulhos Terminal 3. Depois a segunda melhor do Bradesco é a Guarulhos Terminal 2. Depois a terceira melhor sala do Bradesco é a de Curitiba, que serve pãozinho de queijo, coxinha, aquelas coisinhas. A próxima sala VIP é a do Rio de Janeiro, e a pior sala de Congonhas. Então uma vergonha que não tem tamanho, uma sala VIP horrível. Agora a minha impressão, eu fiquei na fila, tinha 15 pessoas entrando junto comigo, então eu tinha 15 pessoas na minha frente. Eu não consegui ver, logicamente, os cartões das pessoas que estavam passando. Mas eu cheguei a ver os sete primeiros que estavam atrás de mim, na minha frente, perdão. Todo mundo com cartão América Express. Então eu tirei como dúvida ali, uma conclusão, que a maioria que estavam lá dentro, estavam usando o cartão América Express e não tinham acesso na sala Advantage. Porque eu fui na Advantage, estava tranquila, mas é muito melhor. Em Congonhas, a melhor Advantage. E eu vi aquele povo, tudo com nariz empinado, de terno e gravata, pedindo café, pegando biscoito, enchendo a mão de biscoito, café, caputino e tal, naqueles copinhos de plástico. Aí eu pensei comigo, se eles fazem isso lá na Advantage, eles metem o pau. Comendo Bradesco, ficaram quietinhos lá, com nariz empinado, tomando café no copo de plástico e comendo biscoito balduco. Agora, o pior de tudo que eu vi ali, quando eu peguei o meu cartão, o Eterno, e eu dei o cartão na mão, o atendente olhou o meu cartão e chacoalhou o cartão. Aí perguntou pra mim, se eu quero fazer por aproximação ou por senha. Eu falei, pode pôr a senha. E eu não sei se eles não pegam tanto a Eterno, porque o cara olhou o meu cartão e chacoalhou o cartão assim, olhou que é de metal e tal, porque ali devia ser só cliente da América Express. Porque pra entrar naquela sala, não é possível que alguém não saiba que quando ele passa a catraca tem o BRB e do lado tem a Advantage. Porque quando ele entra, o cartão biscoito do Bradesco entra no BRB. Quando ele passa, o Mastercard Black do Bradesco entra na Advantage. Então não é possível que a pessoa não saiba que aquelas três salas o cliente do Bradesco pode usufruir. Agora, sair do BRB não é maravilha não. Mas entre a BRB e a do Bradesco, o BRB é muito melhor. Mas vamos ainda assim. Passou pelo BRB, ah, não percebi. Passou pelo Rai-X. Tem uma mega sala da Advantage que o cara passa pelo Rai-X e tal, tal. Ele antes de entrar, ele pode voltar. Então, cara, é surreal o cara usar essa sala VIP lá do Bradesco. E vai inaugurar uma outra do lado ali das girafas antes do embarque. Que vai ser top também. Então assim, a sensação que eu tive ali, que é vergonhoso. Quem paga R$1.850 no Bradesco pra ter o América Express pra usar uma sala porca dessa? Um banheiro só. Um banheiro que divide entre mulher e homem, criança e tudo mais. Então é terrível. Então não é fora do comum. Então é uma sala... O lugar é bonito, o espaço é bonito, o espaço é amplo e tal. Mas pra comer e beber, Deus o livre guarde. E ela... BRB eu não fui hoje porque eu passei, tava cheia. E é aquilo que você já sabe. Coxinha, quibinho, pãozinho de queijo, muffin. Então entre comer isso e comer uma coisa saudável, vai lá na Advantage, tem salada de fruta, tem suco, tem água de coco, tem coisa que vocês gostam. Eu, cafezinho expresso, qualquer uma das três eu atenderia. Só que eu acho assim, vergonhoso uma sala igual do Bradesco, servir um copinho de plástico, café. A da Advantage é porcelana, é na xicrinha. Então ó, você vê, eu fui lá na Advantage... Vou mostrar pra vocês. Eu fui na Advantage, eu tomei na de porcelana. Aqui ó, olha lá. Ó, isso aqui é oito horas da manhã. Aí ó. E eu tirei do Bradesco, eu não tô achando aqui, que eu filmei... Quer ver? Eu filmei, mas eu não lembro onde que tá o vídeo. Eu filmei entrando na sala do Bradesco. Deixa eu ver o que eu falo aqui. Aqui ó, olha lá, aí ó. Aí ó, do Bradesco, aí ó. Olha a vergonha. A fila, a fila pra entrar, olha lá. Vocês que me reconheceram na sala do Bradesco, eu não é que eu sou contra isso, jamais. Eu sou a favor que tenha muitas aulas VIP, vocês sabem disso. Eu não acho legal esse tipo de comportamento da sala VIP do Bradesco, tá? Mas vocês que me reconheceram aí, um abraço pra todos vocês membros do canal. Vocês que me viram hoje na sala de vantagem, me cumprimentaram aí, um abraço pra todos vocês também que estão me assistindo. Tá bom? Obrigado aí pelo carinho e pela força de sempre. Tá? Gente, então, dentro desse contexto que nós vimos aqui agora, né? A gente tá aí, eu passei, o Singu também eu não consegui usar, o Singu tava super lotado, tá? Então, eu fui no Singu, cheguei lá, as meninas estavam trabalhando, então eu não consegui atender o Singu, porque meu voo era às nove, né? Então eu tive que correr. Então foi muito rápida a minha passagem lá, eu entrei na Advantage, tomei um cafezinho expresso, comprometei os membros que estavam ali, saí, passei pelo Raio X e fui para o Singu. Aí no Singu, tava lotado, eu falei, achou ir no Bradesco? Eu nem ia no Bradesco, porque eu falei que eu ia pra vocês, mas eu tinha desistido. Que eu ia fazer o Singu, não ia dar tempo de ir no Bradesco. Como o Singu tava lotado, parece que foi Deus que falou, não, vai no Bradesco pra você ver como que tá lá. Aí eu fui no Bradesco, aquela catástrofe que eu vi, que eu já sabia de um ano atrás, continua a mesma coisa, perguntei pra atendente se tem mudanças na sala do Bradesco, ela falou assim, que pode entrar frutas. A atendente me falou que pode acontecer de entrar frutas. Então se entrar uma frutinha ali, até vai ajudar, né? Uma maçã, uma perinha, uma bananinha, vai ajudar ali na hora de fazer uma degustação de uma frutinha, né? Mas tirando isso, a Advantage é a melhor sala que tem lá em Congonhas. Tá bom? Pra vocês aí. Beleza? A live começou às 19h30 em ponto. Eu comecei a live falando da minha mãe, Feliz Dia das Mães pra vocês. E em seguida eu entrei na conta da Genial. Falei do cartão Black Genial, falei do Platinum, falei uma análise do Genial Black, tá? Em seguida eu entrei na XP e depois entrei nas salas do Bradesco. Então quem entrou no final e não viu a minha análise, a hora que a live subir, vocês assistem a live e vai poder ver o que eu falei do cartão Black, e o Platinum, da Genial e o que eu acho do cartão. Beleza? Quem tiver interesse, assiste a live no offline, que ela vai subir com as informações que eu disse pra vocês, tá? Belezinha? Vamos entrar no quadro, então, de perguntas e respostas? Vamos lá? No quadro, você pergunta, eu respondo? Beleza? Show! Edinho, manda as mensagens pra mim? Vamos lá? O Edinho mandou as perguntas, vamos lá? Show! Show! Fábio Rocha, mas como fizeram o investimento ontem à noite ou hoje? Via Pix. Eles fizeram um Pix, eles me mandaram o print, né? Eles fizeram um Pix de mil reais e agora onde que eles colocaram, eu não sei te falar, onde que eles, só mostrou pra mim lá a telinha e a opção do cartão aberto. Então, não sei te falar onde que eles investiram, se investiram, como que foi feito, se foi em CDB, em LC, não sei te falar, eu não vi, tá? Eu só vi lá o volume e o cartão aprovado, tá? E eles mandaram pra gente, beleza? Mas eu ia fazer também. Eu falei, ah, não vou perder tempo com isso. E depois é um estresse pra mim, vai, volta, vai, volta, pra ter um cartão plástico. Eu já passei dessa fase aí, né? Então, não é pra mim isso aí, não. Por enquanto, não tô interessado, tá? Show! Maravilha! Beleza! Dá um likezinho aí, galerinha, pra subir a live, tá? Beleza? Deixa eu cumprimentar vocês aí, tá? Maravilha! Belezura! Vamos lá! Cadê vocês? Galerinha, só pra... Eu já deixo claro isso aí, de sábado eu não atendo membros, tá? De sábado eu não atendo nenhum membro, tá? Então, todos que vocês me mandam mensagem, eu só vou responder no domingo. Quem estiver mandando mensagem pra mim no WhatsApp, só responde no domingo. No sábado eu não respondo ninguém, tá? Só pra ficar claro pra vocês aí, que é o meu dia de descanso, que eu tiro o sábado, eu não trabalho essa parte de WhatsApp, tá? Beleza? Maravilha! Vamos lá! Show! Vamos lá! Leandro, Leandro... Ah, quem quiser virar membro do canal, iniciante pleno, fala comigo por e-mail, tá? E membro Amo Alta Renda, é grupo de viagens e também o grupo Black, fala comigo. Tá, Edinho? Aí, ó, vamos lá, só pra vocês verem aqui. Hoje, no grupo de viagens, nós publicamos São Paulo, Guarulhos, Miami, 35 mil milhas, ida e volta, tá? Maravilha de preço. É... Menos de 700 reais, hein? Baratíssimo. Vai pra Miami com... Compa Guarulhos, Miami, tá? Muito barato. E Tuiutaba, Manaus, 8 mil milhas. Baratíssimo, tá? É... Boa Vista, pra Manaus, 5 mil milhas. Barato também. É... São Paulo, Guarulhos, pra Cidade do México, 44 mil... Super barato, gente. Ida e volta, 44 mil milhas pro México, saindo de Guarulhos. Baratíssimo, tá? É... São José do Rio Preto, pro Rio de Janeiro, 12 mil milhas. Barato também. Montes Claros, pra São Paulo, Congonhas, 13 mil milhas. Florianópolis, Buenos Aires, 23 mil milhas. Barato, viu? Rio de Janeiro, Buenos Aires, 23 mil milhas. É... Cuiabá, Natal, 29 mil milhas. Tá? É... De sábado diminui um pouco, né? A quantidade de imersão, mas sai. Tá? Então, muito barato as passagens também que rodaram hoje aí pra vocês. Beleza? Show! Maravilha! É... Eu não cumprimentei vocês no início, né? Eu entrei com a minha mãe, pra minha mãe poder ir dormir, né? Jailson Souza, Black, do canal Show RW, boa noite. Quem for virar membro, chama o Edinho no telefone 169-8101-9581. 169-8101-9581. Vocês vão chamar o Edinho. O Edinho adiciona você no grupo de viagens, imersão de passagens aéreas. Ou, no grupo Black Card Luxo, fala comigo no WhatsApp. Tá? Chama o Edinho que ele adiciona você. Tá bom? Elaine Barros, boa noite, minha linda. Feliz dia das mães, viu, Elaine? Renan Augusto. Renan Gustavo Santos, boa noite, meu rei. Rafael Lima Martins, Joaquim Lipinho, boa noite. Marco Antônio, boa noite. Agnaldo de Jesus, membro do canal internacional. Leonardo Viana Internacional. Titânion. Leonardo Viana, boa noite. Elaine Barros, boa noite. Lupe Daikorum, minha linda, Black, do canal. Feliz dia das mães, viu? Jailson Souza, Black, do canal Show. Elaine Barros, feliz dia das mães. Beleza. Luiz Carlos Pereira, boa noite. Maciel Júnior Internacional. Leonardo Viana, Black, Agnaldo Jesus, Black. Rosenil Rodrigues, boa noite. Maravilha, maravilha, viu? Marcelo Lima, boa noite. Beleza, meu rei. Ellison Jacobson, Black, do canal. Diego Alcântara, Joaquim Lipinho. Boa noite, meu rei. Feliz dia das mães, viu? Rafaela Palacios, Black, do canal Show. Edson Jacobson, Black. Marcelo Catini, Black, do canal Show. Marcela Soares, Black, do canal Feliz dia das mães. Rafaela Palacios, Black, Feliz dia das mães. Gi Ariete, boa noite. É local bom pra comer em Olímpia. É o restaurante Tropicalia, né? Eu passei por ele, mas não fui lá, não. Minha mãe não queria jantar, né? Então, minha mãe dorme cedo, né? Tadinha. Então, eu levei ela no McDonald's, que aqui tem um McDonald's bonito, né? A gente levou ela no McDonald's. Fazia muitos, acho que um ano e pouco que eu levou um lanche de McDonald's. E minha mãe, ela queria só um sorvetinho. Eu comprei um lanchinho pra ela leve. Ela acabou comendo, ela não queria comer nada. Minha mãe é meio enjoada pra comer à noite. Ela não come. Minha mãe, ela bebeu esse tempo. Vocês viram, né? O tempo dela foi na batalha. E à noite, acho que o pai dela não deixava eles comerem ou dava só uma migalha. Na época, ele era muito ruim. Então, eles viveram assim pro resto da vida. E minha mãe cresceu assim, né? Então, ela não conta, mas ela não come nada à noite. Então, a gente acaba forçando ela a comer, entendeu? Aí eu falei, não, mãe, vamos comer um lanchinho. Ela falou, não, não quero, não quero. Aí comprei e comeu, entendeu? Mas tem que pressionar pra comer, porque ela não come. Breno Darós, membro do canal Show. Anderson Arcanjo, Black do canal Show. Diego Alcântara, Joaquim Lipinho. Rafael Segat, membro internacional. Quem for viajar lá pro Nordeste e quiser o contato do Diego Alcântara pra alugar o apartamento dele, Airbnb, pode tomar o Edinho, com o Edinho Passa o contato do Diego pra vocês. O Diego, ontem eu mostrei na live, né? É sobre o apartamento dele que tá à disposição de vocês, tá? Exatamente, o Fábio, ela é traumatizada. Ela tem esse pouco desse pensamento do passado, né? Glaudecir Freitas, boa noite. Marcelo Catini, show. Bruno Queirós, boa noite. Robson, Marcelo perguntou se... Boa noite, Leandrão, essa sala da direita... Dá, Marcelo. Eu fui lá em Congonhas hoje e falei desse cartão. Eles falaram que nunca nem viram ele. Porque começou agora, né? Mas todos os cartões ilimitados dão acesso a salas Advantage Vip Plus+. O Cicred Black, o Sysprime, o Cicobi Black Merit, o Cicred Visa Infinity, o Unicred Visa Infinity, o Unicred Black, o Sysprime Black, o Mastercard Black, o Limited Santander, o Centurion de Santander, o Centurion do Bradesco, o Mastercard Black, o Centurion do Bradesco, o Mastercard Black do BTG, mais o de metal, que é ilimitado, esse cartão, que é ilimitado, que é da Genial, o C6 Bank, ilimitado, o Inter, ilimitado. Os dois Inter, o In e o In e o Normal. Todos dão acesso a sala Vip Plus+. Show. Maravilha. Jorge, boa noite. Já fechei minha conta exclusiva no Bradesco e cancelei meu Amex de PC, acertei em cheio ter caído fora. Hoje eu mostrei a sala Vip pro Shen, o Shen nunca foi na sala do Bradesco, nunca usou. O Shen, ele tem o Aeterno, ele tem o Amex e o Shen tá buscando o Centurion. Aí eu falei, Shen, cara, você tem um cartão, você nunca foi numa sala Vip do Bradesco, você tem o cartão parado, você não vai usar, cancela esse cartão, porque ele não serve pra nada pra você. Porque o América Express, do jeito que tá do Bradesco, as salas do Bradesco, o plástico, se você falar que só vai usar a sala Bradesco e a de Vantage, 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 as salas Ambar não são boas. A sala Ambar e a sala Bradesco, se você depender de Congonhas e Rio de Janeiro, você tá perdido. Mais ou menos, de Curitiba, meia boca. Agora, de Guarulhos, Terminal 2 e 3 é ótima. As do Bradesco, de Guarulhos, Terminal 2 e 3 é fantástica, é boa. É muito boa. Bem, eu conheço todas as salas do Bradesco, né? Congonhas, Curitiba, Rio de Janeiro, conheço as duas de Guarulhos, então. Samuel Vieira, Leandrão, alguém teve problema no primeiro acesso da Genial? Criei a conta, recebi o e-mail pra fazer o acesso, botei meu e-mail no aplicativo, manda pra ter a senha, mas não tenho senha. Não vi a opção de cadastrar uma. Então, o que tá acontecendo comigo, com a Genial, só pra você ter ideia, tá? Eu sou cliente do BRB. E a Genial eu conheci pelo BRB. Então, o que acontece? A minha conta da Genial com o BRB puxa meu e-mail. Só que eu abri uma conta na Genial pura, sem ter o BRB. E ele puxa meu e-mail também. E aí, quando eu peço pra enviar um código, pra gerar o token no meu aplicativo, não chega. Já pedi por voz, já pedi por SMS, não chega. Então, eu tenho acesso à conta, mas eu não consigo fazer transação, porque a minha senha eletrônica não abre. Então, esse é o meu problema com a Genial. Agora, se você foi cliente do BRB e você clicou em Genial, você já tem uma conta na Genial. E eu tenho duas. Eu tenho pelo BRB, eu tenho dois números de conta. BRB e Genial. Eu tenho que mandar encerrar a conta Genial pelo BRB pra ficar só com a Genial normal. Então, talvez o problema não seja só com você. Eu estou passando por isso e vou ser dessa forma, mas deve ser um problema de final de semana do banco. Ou eles estão tendo muita abertura de conta, travou o sistema e ninguém está trabalhando. Pode ser isso também. Fábio Rocha, eu dou cenzão na diária desse picareta. Rapaz, a diária lá está, eu acho que é 80, né? 80 se você levar 6 pessoas. 80 por pessoa, 6 pessoas. É um apartamento top, hein? Quem viu na live, chocou, hein? Coisa ó, suculé. Samuel Vila, Leandrão. Ah, ok, já lemos, né? É Fábio Rocha, Leandrão. Seria VIP Plus, mas é tão cheia quanto a outra. Diferente que ninguém fica em pé. Pelo menos, mas estavam fazendo isso na âmbar. Sem lugar para sentar, não entrava. Então, eu nunca tive problema na VIP. Eu vou para Congonhas, meu ponto principal. E eu só entro, eu nunca fiquei naquele espaço, nunca fiquei. Eu tenho até que ficar para mim ver como funciona, para mim poder pegar alguma visão do que o pessoal fala, que eu nunca tive essa experiência. Então, quando eu entro, só para vocês terem uma ideia, eles já me conhecem. Todos, lá de Congonhas, todos me conhecem. Quando eu entro na porta, eu já mostro o cartão ou o QR Code. Ela fala assim, Sr. Leandro, porta de vidro. Porque um dia eu brinquei com elas. Eu falei assim, você não vai falar para mim que eu posso ir na porta de vidro? Aí ela falou assim, lógico, a casa é sua. Então, já começamos a rir um com o outro. Naquele espaço, eu nunca fiquei. Só que toda vez que eu peguei o voo ali em Congonhas, aquele espaço na entrada está lotado. E quando eu entro na de vidro, não está lotado. Mas depois que eu entro, começa a lotar. Então, eu tenho só essa experiência de vida. Lá dentro da sala VIP da Advantage. Mas eu nunca peguei a sala Advantage dentro lotada, que eu não pudesse entrar. E depois que eu estou lota, mas aos poucos vai saindo também. Essa é a minha experiência que eu tenho lá. Agora, eu nunca usei o primeiro espaço. Eu talvez deveria usar para me entender o que o pessoal fala. Para eu pegar uma visão da sala VIP da Advantage ali na entrada. Essa eu não tenho essa experiência. Nada. O Fábio Leandro, como é? Peixinho Rico Leandro, você acha que a Receita Federal verifica todos os nossos recebimentos pelo PIX? Ou só sabe pelos informes anuais? Não tem essa política hoje no Brasil que a Receita pega o PIX das pessoas que fazem? Não existe isso. Porque hoje é quebra de sigilo bancário. Nós temos a Lei da Segurança de Informação. Então, por mais que a Receita Federal pode cruzar os dados. Ela pode fazer cruzamento de dados. Mas eu não tenho nenhum caso no canal, ou que alguém tenha me passado, que houve um cruzamento de dados pelo PIX, pelos câmbios que foram feitos, sem que o Banco Central tenha recebido. Por exemplo, hoje o Banco Central tem informações de todos os câmbios que nós fazemos. De câmbio, euro, dólar, todas as moedas estrangeiras, o Banco Central armazena no relatório do BC. E os PIX é movimentação conta corrente. É a mesma coisa que você falar assim pra mim. O Banco Central coordena os TED e DOC que você fazia na conta corrente? Só mudou isso. Só mudou o nome. Porque antigamente você fazia DOC e TED. O Banco Central tinha acesso a isso? Não. Nunca teve. O PIX, eles têm acesso? Aparentemente não. Agora, uma investigação de um caso que eles querem invadir a conta do cliente pra poder descobrir se é fraude ou coisa, lógico que eles podem fazer isso com um mandato, acredito eu. Então, nesse sentido, sim. Marcos Ferreira, Leandrão, 9k de renda, sou enfermeiro. Foco contra o CIS Prime? Porque você, por ser da medicina, o CIS Prime é mais voltado pra vocês. E o CIS Prime gosta muito de vocês, que é da medicina. E, por exemplo, eu aqui, por exemplo, não tiro ele da carteira. O meu aqui na carteira, aí ó. Maravilha. E é uma belezinha, rapaz. Eu fui com ele na sala VIP hoje, eu mostro ele e o pessoal fica assim, ó. Olhando, né, que cartão que é. Hoje eu mostrei esse cartão. Que eu não uso sempre, né, pra sala VIP. E aí eu ando com ele, cara, e o pessoal fica com o zoião regalado, viu? E além de ser bom. Aí, ó. Hoje eu passei isso danado também. Então, assim, cara. Agora, o CIS Prime, pra você que é da medicina, você que, por exemplo, você que é uma linha de crédito, eles fazem financiamentos, os juros é muito menor pra vocês que é muito da medicina. Eu acho que um banco legal pra vocês que trabalham com essa área e eles gostam de vocês, tem que valorizar. Eu acho que você tem que valorizar quem valoriza vocês. E esse banco, eles gostam dessa área da medicina. Eles estão voltados a essa área da medicina, tá? Eu iria por esse caminho se fosse você. Tá bom? Certo, Marcos? Rogério Melo. Leandrão, boa noite. Eu consigo crédito no Banco Inter, fiz investimento no CDB, cartão de crédito, e recebo salário, mas estou com o nome sujo. Cara, crédito. O banco começou agora a testar o cheque especial e o empréstimo sem garantia. Só que as pessoas que eu tenho contato, que recebeu isso, são pessoas que têm o nome limpo e que são clientes antigos do banco e que usam o cartão afinco. Então, pessoas que têm 30 mil, 25 mil, 50 mil, 16 mil de cartão, não é o CDB, é cartão puro e tem lá o cheque especial, 15 mil de cheque especial, 100 mil de empréstimo pessoal. É o que eu recebi dos membros, foram seis membros, se não me engano, tá? Cinco ou seis. Eu não tenho registrado isso agora no papel, mas ou foi cinco ou seis que me passaram essa informação. Agora, com o nome sujo e empréstimo sem garantia, dificilmente. Até com garantia de imóvel, por exemplo, com o nome sujo é um pouco mais difícil com o banco digital. Tá? Ô, Marcos, outra opção pra você também é o Unicred. Unicred também aceita medicina. Adora medicina, tá? Unicred e Sysprime. Diego Alcântara, Leandrão, hoje atualizei o anúncio ontem, estava dando conflito entre o site e o aplicativo do Airbnb. Agora está redondinho, viu? Ainda vou acrescentar algumas fotos. Ah, legal. Mas a que você mostrou ontem pra gente, né? Durante a live, estava muito boa. Estava muito top. O pessoal gostou muito. Parabenizaram você aí bastante também, viu? Beleza? Galerinha, quem foi entrar no grupo de viagens, Viagens e no grupo Viagens Ama ou Alta Renda, você fala comigo no WhatsApp promocionalmente. Tá? Então chama o Edinho, telefone 16981019581. E se você quiser fazer nos três grupos, o Black, Diamante e Imersão, você fala comigo no WhatsApp também. Tá? Então é 16981019581. Chama o Edinho que ele ajuda vocês aí. É só assinar o clube aí no YouTube, Ama ou Alta Renda ou Black Card Luxo. Beleza? Evandro Dias. Leandrão, quais são as suas próximas viagens marcadas? Cara, tem o Brasília, Brasília, Rio de Janeiro, Brasília, Rio de Janeiro, Brasília, Rio de Janeiro, Chile, Camboriú, Navegantes, eu não lembro se Fortaleza, eu cancelei, não lembro Fortaleza, Fortaleza, Salvador, algumas eu não vou conseguir cumprir, algumas eu vou ter que cancelar, porque eu não vou dar conta, eu estou numa correria que eu não estou aguentando, é muita, muita, muita correria. Porque, de novo, eu falo para vocês, porque você não põe alguém para te ajudar, porque eu só sou um, por exemplo, o YouTube só sou eu, as reuniões é comigo, não é outra pessoa, eles não querem outra pessoa, querem eu, então, me sobrecarrega muito essa parte, eu tenho que fazer as salas VIP também, que eu quero fazer um trabalho legal com salas VIP, então é nesse sentido aí, Edinho, a Lorena está ligando aqui, vê o que ela quer, a Lorena está ligando no celular aqui direto, o William Ribeiro, eu não consigo achar onde pede o cartão da Genial, quando você abre o site da Genial, aqui nesse cantinho, aparece a opção, conta, e conta digital, aí você clica sobre ela, tem que habilitar para você, se não habilitar, é que você não está sendo liberado ainda nesse momento o cartão, que aí quando abre a conta, abre a opção do cartão, tá, mas é bem simples, se você não está achando, é que não habilitou para você ainda, talvez porque é final de semana, então não esteja para todo mundo, né, então segura até segunda-feira, deve habilitar na segunda-feira, tá bom? Elaine Barros, Leandrão, a Caixa Econômica Federal, não queria abrir uma conta para minha mãe, por eu ser, PEP, pessoa exposta politicamente, isso está correto? Então, quando você abre uma conta, num banco, ele pergunta, se você tem parentes, ou, exposta, politicamente voltada, né, nesse conceito, por que isso? Porque eles têm uma abertura de conta, voltada para políticos, e para parentes de políticos, né, e geralmente, quando você se declara que você, é exposta, politicamente, então existe uma outra forma de abrir conta, agora, eu não sei te responder, se eles podem negar, para você que é parente, né, por exemplo, a sua mãe não tem nada a ver com isso, né, e a sua mãe não é, a sua mãe não é exposta politicamente, você é, né, então, assim, usando o lado do direito, eu não sei te responder, se legalmente, eles podem bloquear, tá, talvez, a gente poderia que buscasse a informação, mas, eu não sei te responder, assim, claramente, se eles podem negar, eu sei que existe a política, né, que para abrir uma conta política, diferente, diferente, né, do, do pessoa física, ou, pessoas que são expostas politicamente, é diferente da pessoa, que não é exposta politicamente, tá, mas, talvez, sua mãe colocar a cláusula, que ela não é, abriria normalmente, tá, talvez, se você mudasse a sigla aí na hora de clicar, e colocar que não é exposta, você ficaria livre desse problema, tá, mas também estaria mentindo a informação, então, o legal é que você, é, negocie com o banco, como que você faria, tá, beleza? O Samuel Vieira falou assim, primeira vez aqui, eu não entendi, existe um grupo pago, quando você clica no, é que hoje a live, ela é diferente, que eu tô fora, a live nossa não é, esse modelo, a nossa live é diferente, tá, dentro do nosso, da nossa live, tem um QR Code aqui, hoje não tem, porque tô numa live diferente, mas, nós temos um QR Code aqui, que você clica, e você entra no grupo de viagens, ou Black Car Iniciante Pleno, né, o Iniciante Pleno, é um selo, que você compra no YouTube, e entra no nosso grupo de, no nosso e-mail, fala comigo por e-mail, o grupo Ama Alta Renda, é o grupo de viagens, todos os dias, a gente posta passagens aéreas, tá, por milhas, mais barato, e o grupo Black, são três grupos em um, que é o Black Diamante e Imersão, né, promocionalmente, o grupo Ama fala comigo pelo WhatsApp, como o Black fala, porém o Black é ilimitado, tá, então só pra ficar claro pra você, aí, lá no YouTube tem, seja membro, aí você clica, seja membro, Ama, o Alta Renda, ou Black Card Luxo, beleza, esse telefone que eu falei, 169-810-1958, é o meu telefone, pra entrar em contato no grupo, tá bom? Marcos Ferreira, Leandrão, o CIS Prime está pedindo pra Black, cara, você sabe que cada cooperativa tem suas regras, né, a nossa cooperativa, a minha é de Sorocaba, tá, a nossa cooperativa, ela é livre admissão, mas somente pra região, por exemplo, eu moro em São Paulo hoje, se eu quisesse abrir uma conta no CIS Prime de Sorocaba, eu não conseguiria, mas como eu morava em Sorocaba, eu tenho uma conta lá, eles me mantêm como cliente, tá, então a renda mínima é 15 mil, 15 mil, pega o Black, só, não pede nada, tá, é 15 mil de renda, comprovando o endereço que mora lá, imposto de renda, pega o Black, lógico, eles cobram mil reais contra o capital, tá, vão falar toda a cooperativa pra você, todo o processo e tal, 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 existem cooperativas da CIS Prime, que pede 12 mil de renda, é, comprovado pelo imposto, mais, é, mil de cota capital, e mais 10 mil de investimento, tá, então, vai depender de cooperativa a cooperativa, tá, é, por exemplo, os membros do canal que tem hoje lá na Jundiaí, que abriu conta lá, em Jundiaí, eles pediram 10 mil de investimento, mil de cota capital, pegou o Black ilimitado, que é igual a esse meu aqui, tá, esse Black aqui, ele é ilimitado, o titular, os adicionais, e um convidado, né, esse Black, ele tem a função no débito 0.7, e no crédito 2.2, transfere azul e livelo, tá, e o spread é zero, tá, e o dólar é comercial, então, se nada mudar até 2028, o IOF vai ser zero, o spread zero, comercial, um dos melhores cartões do país, tá, ah, Cuiabá também, Cuiabá tem uma, tá previsto pra agosto ou setembro, mas não sei se eu vou conseguir cumprir, também Cuiabá, tá, O Orlando Clemente falou assim, você acredita, que se todos tiverem isenção de anuidade, os cartões conseguiriam manter a qualidade dos benefícios? Não. O que acontece hoje com nós no Brasil? Existem, vocês sabem muito bem, as versões de cartões, e dentro dessas versões abre um leque, dentro desse leque, nós temos mais de 2 mil cartões, então nós temos cartões varejo PPPP, cartões varejo CCCCC, cartões varejo DDDDD, por exemplo, Casas Bahia, cartão DDDD, né, cartões Marabras, DDDDD, tá, esse tipo de cartão horrível, esses cartões, quem paga anuidade é o varejo, quem abre uma conta num grande banco, hoje, quem paga a mensalidade é o varejo, então, o claro pra você, o pobre paga a mensalidade dos ricos, é assim que funciona, quem mantém uma sala VIP, quem mantém, por exemplo, hoje, um banco aberto, uma porta de, uma porta de um banco de alta renda, com cafezinho, banheirinho, Coca-Cola, tal, é o pobre, porque o rico em si não pagaria mensalidade alguma, né, então, quando você fala, que se o banco tirasse anuidade, né, isenção de anuidade pra todo mundo, os cartões se manteriam benefícios? Não, mas o que que os bancos fazem pra que não perca os benefícios? Por exemplo, Genial, a Genial é um banco de tal, que poucas pessoas conhecem, ou vocês nunca ouviram falar, ele pede 50 mil, pra você ter um black, só ontem, foi 500 mil reais que o canal colocou lá, de clientes, então, entrou 500 mil na conta da Genial, e tecnicamente, o cara vai trabalhar esses 500 mil, com outros movimentos, né, a corretora, pra poder manter os blacks, sendo idade, com benefício, o banco Inter, ele te libera um cartão, com ilimitado, se você, manter 250 mil reais aplicado, um milhão, ilimitado, um milhão aplicado, rende tanto pra você, e rende quanto pro banco Inter? O C6 Bank te dá 4 acessas, pra o black, porém, ele te cobra unidade, e só isenta se você gastar 8 mil, 8 mil passando o cartão na maquininha, quanto que volta de lucro pro C6 Bank? Porque quando você passa a maquininha, o cartão de crédito, a administradora ganha, a bandeira ganha, e o banco ganha, então, imagina, um milhão de cartões black emitido, um milhão passando na maquininha com 1%, quem que ganha esse porcento? C6 Bank, 1%, avisa, perdão, a Mastercard, e 0,5% ganha a administradora da maquininha, então, tudo é negociação, então, de todos os lados, eles ganham, eles ganham transacionando no débito, transacionando no crédito, e todo mundo ganha, ganha o banco, ganha a bandeira, e ganha a operadora, e quando você investe dinheiro no banco, ele trabalha o seu dinheiro, quando ele isenta anuidade, ele fez já um cálculo, se o cara gastar 8 mil por mês, eu consigo ganhar essa margem do LLF, que é o lucro líquido final, então, no BI, que eles olham o relatório do BI, o BI mostra para eles, olha, o lucro, lucro fundo, lucro líquido, lucro reto, então, quanto que eu consegui nessa margem, tirando investimento, transação do cartão, isentando anuidade, investimento, então, todos os cálculos foram feitos, né, então, eles não perdem, agora, se todo mundo tirar a anuidade, sem ter o que eles combinaram, que é, investimento, gasto mensal, por mais que o varejo banque hoje, as anuidades dos cartões horríveis, não aguenta, porque vai gerar um prejuízo em algum lugar, do relatório do BI, então, hoje, quando você faz uma realidade do que é, o gasto do cartão na maquininha, transacional, débito e crédito, spread, IOF, vocês acham que, esses bancos que estão tirando IOF, tirando spread, eles perdem dinheiro? Por exemplo, eu não pago anuidade nesse cartão, a anuidade dele é 750, eu não pago, porque se você gastar 2 mil reais, sobre 10 mil, eu não pago anuidade, né? Então, se você gasta 2 mil, e não paga anuidade no cartão, você já está dando lucro para eles, porque eu estou usando o cartão, eu estou gastando o que eles queriam, que vai gerar uma margem de lucro para a cooperativa, sem considerar a cota capital que você colocou. Então, de qualquer forma, eles tiram de algum lugar, tá? Agora, de forma da realidade, o varejo hoje, que é a maioria, ele banca, há muitas coisas aí dentro, porque o varejo paga anuidade de cartões horríveis, paga cartões de anuidade dessas porcaria, por exemplo, o Nubank, ele tem, não cobra anuidade, só que o Nubank não te dá retorno, você pega lá um cartão gold, plato do Nubank, você usa quem ganha, só o Nubank, Nubank ganha, a Mastercard ganha, e a maquininha ganha, você não ganha nada, você não ganha cashback, você não ganha pontos, qual é o prejuízo que o Nubank tem com você? O único custo que o Nubank teve com você, foi emitir o cartão para você na sua casa, fora isso, você faz propaganda de graça, você divulga o cartão do Nubank, você divulga a conta do Nubank, o Nubank te dá um milésimo de lucro para você, só que você dá lucro para ele, então isso é o ganha ganha, só que você não tem o ganha, só um vai ganhar, diferente do outro que você pode ganhar e pode perder, entendeu? e aí o rei médio Leandrão, quanto tempo você acha que vai durar esse veneno, cara não sei te falar, porque o c6 bank foi 3 anos, O Inter, quando lançou o cartão, foi 3 anos. O Nubank ficou 2 anos e cortou o benefício do Rewards. Eles vão aguentar o tanto de tomo que eles não tomarem. Por exemplo, a hora que os bandidos pegarem esse cartão da Genial e fazerem um regaço, vender cartão adicional e os adicionais serem transveridos na mão desses vagabundos que vão vender os adicionais por R$1.000,00, colocar lá o limite de R$50,00 e vender o cartão por R$1.000,00, a hora que o banco perceber isso daí, aí o negócio cai. Porque é o que vai acontecer. As pessoas vão abusar, a Genial vai pegar e vai falar a partir de hoje, sem anuidade adicionais, vou cobrar anuidade, por exemplo. Alguma coisa vai acontecer, mas por enquanto é cedo para falar. Não sei te falar o prazo para mudar alguma coisa. Elayne e Barro, eles identificaram automaticamente. Ah, Elayne, que tem, hein? É. Aí, Elayne, tem que ser na Caixa, Elayne? Precisa ser na Caixa Econômica? Porque eu acredito que um banco digital ou banco físico, isso não vai acontecer. Porque eles não têm a ligação com o governo, né? Banco público, sim, mas banco digital e banco privado, eu não vejo isso acontecer, não. Você já chegou a fazer no Itaú, no Bradesco, no C6 Bank, no Banco Inter? Exatamente, Evandro. Também concordo, viu? Maria Aparecida Alves Tuba, membro do canal, falou assim, Leandrão, boa noite, estou atrasada, viu? Eu estava assistindo pela TV. Ah, então tá bom. Maravilha. Arex, Leandrão, boa noite. Quem é aprovado na Porto, visa e infinte, não ganha isenção de um ano? Ganha, não. Não ganha nem um mês. Aprovou o cartão da Porto, já pau na unidade. Só isenta se você gastar 20 mil ou 100 mil de investimento. Tá? Calil, Leandrão, você recomenda algum cartão Black? Algum cartão Backup, Alvo Limited? Já tem tudo azul, Infinity, Advantage, TPC, esse comum, isenção vitalícia. Cara, você já tem ali todos os cartões bons, né? O Dragon Pass, Lounge Key, Advantage. Você tem aí o azul, Infinity. Você tem Black, tem Infinity, tem Mastercard? Não tem necessidade de mais nenhum, não. Talvez um Elo ou da Porto, enfim, para pegar o Priority Pass, mas não tem necessidade. Talvez o Elo Diners, com quatro acessos, só para manter um benefício, mas se pagar anuidade, não vale a pena. O melhor é manter... Por exemplo, você vai ter custo, né? A não ser que você consiga um sem anuidade, um Priority Pass, por exemplo. Alberto Vasconcelos. Leandro, se eu investir na BRB, na corretora Genial, eu consigo o cartão Mastercard Black da Genial? Cara, eu não sei te falar, porque é novo esse processo. A Genial em si, a plataforma é a mesma. A única coisa que muda, que eu vi, é que quando eu clico na minha conta do BRB, aparece BRB Genial. Quando eu mudo para Genial apenas, aparece Genial Corretora. No entanto, a mesma plataforma do BRB com a da Genial que eu vi, é a mesma coisa. Então, eu acredito que o investimento vai para o mesmo lugar. Porém, quando você abre pelo BRB, a comissão do seu produto, o BRB é que ganha. Quando você faz direto a Genial, o BRB não ganha nada. Então, acredito eu que você deva conseguir o cartão mesmo sendo pelo BRB. Porque a plataforma é a mesma. A não ser que existe uma política internamente que clientes BRB não têm direito ao cartão Black. Não sei te falar, mas eu acho que não. Acho que não faria isso daí, porque para eles é muito bom o cliente ganhar o cartão e divulgar para eles. Eu acho que seria isso. Marcelo Sabino falou assim, Leandrão, logo, logo, Genial, abre o bico. Igual ao XP Inter, tal, os fariseus, a hora que eles começarem a abusar do cartão, a hora que você vê a sala VIP lotada com o cartão da Genial adicional, pode se preparar. Ai, ai, não é fácil não. Beleza. Galerinha, por hoje é isso, tá? Chegamos ao fim da live, então. Pessoal, chegamos ao fim da live, 21 horas e 2 minutos, horário de Brasília. A live de hoje substituir a de amanhã. Amanhã eu não vou fazer live devido ao Dia das Mães. Quem não viu a live no início, vai subir agora na íntegra, você pode assistir, vai ver o que eu falei. Aqui todos com Deus, bom final de semana para vocês, bom domingão. Feliz Dia das Mães para todos vocês, mais uma vez. Se vocês não têm mãe, não têm um pai, abrace, alguém que você ama e considera. E a minha mãe mandou um abraço para todos vocês aí, tá? De coração e o meu para vocês também. Tá? Segunda-feira a gente volta, normal, juntos aí. Na terça-feira, talvez eu vou para outro lugar e eu falo para vocês. Fiquem com Deus. Até segunda, se Deus quiser. Bom Dia das Mães. Valeu, obrigado. Fui!